Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e nós estamos aqui na Estância Turística de Olímpia, mais precisamente no Royal Hotels, este que é o maior risó do Brasil. São mais de 900 quartos aqui no risó, e fica a somente 50 quilômetros de São José do Rio Preto. E nós viemos aqui, claro, para fazer uma visita e também para acompanhar as festividades de Natal, que reúne famílias de todo o Brasil. E você, acompanha comigo! Bom, e agora eu estou com a mamãe, Clara, o papai Humberto, e a Maria, que ficou com medo do Papai Noel e ganhou presente. Clara, vocês estão aqui em Olímpia desde quando? Desde ontem. É a primeira vez? Não, aqui não, é a segunda. Então vocês gostam mesmo? Gostamos bastante. E passar o Natal aqui é tudo de bom, né? Tudo de bom, primeira vez. É a primeira vez dela, né? É, dela é a primeira vez. Não, é a segunda, ela veio no passar na barriga. Ah, na barriga, é verdade. E o que vocês gostam mais? É o parque? Tudo, parque, hotel. É tudo, hotel é muito bom. A primeira vez que a gente veio, não estava tudo pronto, só a primeira parte. Agora está tudo pronto, a gente gostou mais ainda. Vocês estão a quantos quilômetros daqui e que cidade? Uns 320 quilômetros. O dinheiro de carro, então, a gente... Tietê, interior de São Paulo. Então, gente, feliz Natal para vocês. Tudo de bom. Igualmente, obrigada. Foi um prazer. E quem acabou de receber o presente da mamãe do Papai Noel foi a Manuela, né, Manuela? É, e eu estou aqui com a mamãe, com o papai, com a Tracey e o Vinícius. É a primeira vez de vocês em Olimpia? Sim, é a primeira vez. Vocês estão gostando, mamãe? Adorando, já estamos programando a volta. E ela gostou do parque? É difícil tirar ela da água? Bem difícil, ela adora a água. E o que tem nesse pacote aqui? O que o Papai Noel trouxe? Brinquedo? Brinquedo. É brinquedo para você? Gente, vocês, então, a primeira vez em Olimpia, vocês são da onde? São Paulo. Vieram de carro? De carro. O que você achou da distância? O que você acha? Dá para vir sempre? Sempre não. Tem que ser um feriado meio prolongado para a gente poder vir. Mas sempre que der, é bom para aproveitar. É melhor que a praia? Olha, eu gostei mais do que a praia. Eu gostei, adorei. Que experiência foi ótima. E o Gabriel acabou de ganhar o presente dele do Papai Noel, né, Gabriel? Tá louquinho para a Bia, a tia Malu parou ele aqui no caminho. Ana Paula, é a primeira vez em Olimpia? Primeira vez. Você vem de onde? De Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Vocês vieram de cá? De cá. O que você está achando da estrutura, do parque? Nossa, eu estou adorando. E ele deve estar gostando muito mais. Com certeza, está adorando. E ele é todo destemido, então ele está adorando. Se escorrega todo. Então, vamos voltar? Com certeza. Danilo de Palais. Você é de onde? São Paulo. Você está gostando de Olimpia? Sim. O que você gosta mais? De tudo. É, eu gosto mais do parque aquático. É? E o Papai Noel? Sim. Também gosto do Papai Noel. Você trouxe presente para você? É o Homem-Aranha, é a linda do Homem-Aranha. Muito bem. E depois da chegada do Papai Noel, as famílias serão recepcionadas para a ceia de Natal. E dá só uma olhadinha o que espera os turistas aqui nos restaurantes do Royal Hotels. Bom, e o chefe Pedro Costa é o responsável aqui pelo menu, pelas delícias de Natal que essas famílias que vieram de tão longe curtir aqui vão ceiar hoje. O que tem no menu, Pedro? Um maravilhoso risoto de alho poró com mate seco, para quem é vegetariano, né? Um arroz com amêndoas espumante. Filé mignon com queijo brie. Bacalhoada com mil folhas de pupunha, filé de salmão, amore caribenho, né? Temos a tradicional leitoa e temos a tradicional peru, amore de chimichurro e cogumelos. Nos frios, o destaque é da lantina de frango, tábua de queijo, tábua de frios, cuscuz marroquino, salpicão e sobremesas deliciosas natalinas que estamos aqui para hoje. Várias sobremesas. Várias sobremesas. Então feliz Natal. Um feliz ano para vocês, feliz Natal e voltem sempre. Sensacional, não é mesmo? Eu espero de todo o coração que você e sua família tenham tido também festividades de Natal tão bacanas quanto essas que vimos aqui no Royal Hotels. E na semana que vem estaremos aqui para cobrir o Réveillon e você vai acompanhar comigo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!